Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é o canal da Burgos Eletrônica, aqui é o Luiz Carlos Burgos falando com vocês mais uma vez. Tá uma claridade aqui, mais ou menos por aqui, é que o sol tá entrando bem aqui nessa janela, então tá esse claro aí meio esquisito. Então eu vim nesse vídeo aqui, pessoal, pra dar alguns recadinhos pra vocês, mas antes de eu passar os recados, deixa eu pedir pra vocês mais uma vez se inscreverem no canal, ativarem as notificações, pra vocês serem informados dos vídeos e lives todas as sextas às 19h aqui no canal. Se você gosta do conteúdo, quer e pode ajudar o canal financeiramente, torne-se membro. Clicando no botão Seja Membro aqui embaixo, você, com um pequeno valor por mês, você ajuda o canal e nós oferecemos vídeos, cursos, lives e promoções exclusivas para os meus queridos patrões, tá? Eu andei meio sumido essa semana, porque essa semana aqui tá uma correria, aqui eu tenho muita coisa pra fazer ao mesmo tempo, acabei não tendo tempo de gravar os vídeos, mas logo, logo a gente volta ao normal aí com os vídeos no canal, tá? Mas hoje eu vim dar pra vocês alguns recadinhos, tá bom? Primeiro recado é, muita gente tá me perguntando, Luiz, eu não tô conseguindo assistir os cursos lá na plataforma do Vimeo, caiu, a plataforma deu problema? Não. Simplesmente eu estou migrando os cursos daquela plataforma pro YouTube, pra cá, tá? Mas não nesse canal aqui, que vocês estão me vendo. Eu tenho um canal aqui no YouTube chamado Burgos Eletrônica Cursos. É um canal, como o próprio nome diz, de cursos. Esse canal só está acessível pra quem é aluno, pra quem tá estudando os cursos, tá? Então, por exemplo, se você adquiriu todos os cursos da Burgos Eletrônica, assim que eu terminar a migração, porque vai levar alguns poucos dias pra terminar, eu já tô fazendo a migração, mas demora um pouco, porque tem muitos arquivos, alguns arquivos são grandes, mas estamos fazendo, tá? Já tá bem adiantado o processo, daqui a alguns dias, talvez no começo da semana que vem, ou metade da semana que vem, já tá concluído o processo, tá? E aí, quem tem cursos com a gente, quem já adquiriu cursos, etc., pode entrar em contato conosco pelo e-mail aqui na descrição do vídeo, pelo WhatsApp, e solicitar os links novos, né? A gente vai passar os novos links do YouTube, e você pode assistir, o YouTube é uma plataforma mundial, você pode assistir em qualquer lugar do planeta, praticamente, você assiste o YouTube, e qualquer TV Smart tem essa plataforma também, tá? Então, vai ser no canal Burgos Eletrônica Cursos, tá? Que é um canal exclusivo para os alunos, tá bom? Então, tá lá o canal, é só você entrar em contato comigo, que assim que tiver tudo normalizado aqui, tudo migrado, eu vou passar de novo os links, não vai perder nada, tá? Você que já adquiriu os nossos cursos, não vai perder nenhum. É só você me indicar quais cursos que você tem conosco, que eu atualizo os links para você continuar acessando, e continuar os seus estudos, tá? Quanto abaixar os cursos, é o seguinte, até existem sites que baixam conteúdo do YouTube, eu não vou falar para vocês quais são, porque aí fica na pesquisa de cada um, tá? Mas, também existe a opção do YouTube Premium, que você pode assinar um valor por mês lá, que eu não sei exatamente quanto que está agora, você tem a plataforma do YouTube sem propagandas, Ah, os cursos não tem propaganda, tá, pessoal? Porque o canal Burgos Eletrônica Cursos não é monetizado, ele é um canal para a gente acessar os cursos, tá? Eu não monetizei ele, então não vai aparecer propaganda nenhuma. Mas se você pagar o YouTube Premium, você pode acessar o YouTube sem propaganda nenhuma, pode baixar o conteúdo também, tá? Mas, como eu falei, tem sites que baixam, mas aí vai dar pesquisa de cada um, mas os cursos estão lá, não vão sair de lá, tá, pessoal? Você pode acessar a hora que você quiser, de qualquer lugar, e assim por diante, tá bom? Então, não se preocupe que os cursos não estão perdidos, eu só mudei de plataforma, mudei para o YouTube, porque o YouTube é uma plataforma que todo mundo usa, tá? Muito bem, esse é o primeiro aviso. Segundo aviso, pessoal, que eu iniciei essa semana, a promoção de aniversário, esse mês aqui, eu vou completar meio século de vida, tá? No dia 23 de maio, eu estarei completando 50 anos, meio século de vida. Então, até o dia 23 de maio, você pode adquirir os cursos na nossa loja virtual, burgoseletronica.com.br, pela metade do preço, e os cursos que forem em download, né, no caso, ou em plataforma, você vai assistir no próprio YouTube, tá bom? No nosso canal, Burgos Eletronica Cursos, tá bom? Então, você compra, já vai ter o acesso, aí, à plataforma do nosso novo canal, Burgos Eletronica Cursos, a playlist do curso que você adquiriu. Se você adquirir todos os cursos da Burgos Eletronica, por falar nisso, tem uma promoção também. Você pode adquirir até dia 23 de maio, você pode adquirir todos os cursos da Burgos Eletronica, por apenas 350 reais, comprando, você vai ter acesso ao canal todo, Burgos Eletronica Cursos, porque os cursos vão estar todos lá, tá bom? Tá tudo organizado, em playlist, tá bem separado, tá bem legal, pra você assistir, tá bom? E bem rápido também, porque o YouTube, vocês veem que tem vídeos no YouTube que tem milhões ou até bilhões de acessos, né, de visualizações, e esses vídeos virais, que se chamam, muitas pessoas, num determinado momento, acessam ao mesmo tempo, e vocês podem ver que a qualidade não muda, tá? Então quer dizer que a plataforma permite com que você, várias pessoas, acessem o mesmo curso ao mesmo tempo, sem perder a qualidade e a velocidade, tá bom? Beleza, pessoal? Então é isso que eu tinha pra trazer pra vocês, aproveitem as promoções aqui, ó, vão até dia 23 de maio, que é a data do meu aniversário. Eu dou presente pra vocês, um belo desconto aí pra vocês adquirirem, os cursos, e vocês me presenteiam fazendo os cursos, tá bom, pessoal? Então, é... Daqui a alguns dias a gente volta ao normal aqui com os vídeos do canal, vai ter aula de quinta-feira, do curso de aparelhos de som, tá? Vai ter a última aula lá, do curso de amplificadores de áudio, né? Aparelho de som não, amplificador de áudio, e na sexta-feira vai ter a live normal, tá, pessoal? Eu só dei uma... Essa semana aqui não tive tempo de fazer os vídeos, tá? Porque é muita correria, migração dos cursos, entre outras coisas que eu tô fazendo. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, tem aqui os contatos nossos, tem o e-mail, tem o zap, fique à vontade, sempre que eu posso, eu respondo. Às vezes eu não respondo na hora, mas uma hora eu tiro um tempinho pra poder responder, tá bom? Pessoal, então muito obrigado por enquanto, aproveitem as promoções, e quem comprou os cursos, não se preocupem, vai ter acesso novamente, não vai perder nada, tá bom? Então nos vemos aqui, numa próxima aula.